Puxa, eu não quero um shih tzu, não quero um maltejo, não quero um york, eu não tô puxando farinha pra raça nenhuma. Eu só estou dizendo algumas outras raças que também caberiam no mercado e seriam interessantes, dado a característica da demanda que nós temos no Brasil. Oi, pessoal! Tudo jóia? Olha, vamos falar um pouco agora sobre as raças mais registradas no Brasil e algumas raças que poderiam estar tendo uma penetração maior no Brasil. Já há algum tempo, as raças mais registradas no Brasil são shih tzu, o lulu da pomerânia, o spitz alemão, Lhasa Apso, Maltese, Yorkshire. Não é coincidência que elas sejam todas de pequeno porte. Por quê? O nosso país começou a crescer pra cima, né? Antes ele crescia pros lados, as casas eram grandes, fazendas, chacras, terrenos enormes. Hoje é muito apartamento. Por isso era comum na década de 70, 80, até começo dos anos 90, nós vemos uma grande quantidade de pastor alemão, Rottweiler, Dobermann, Boxer, até mais pros anos 90 o Golden Retriever, o Retriever do Labrador. Mas aí esses cães foram perdendo pouco espaço quando você vai morar num apartamento, quando você começa a fazer mais viagens e precisa levar o seu melhor amigo. E aí começam então a ganhar espaço as raças de pequeno porte. Então vamos lá. Eu diria três raças que seriam interessantes, que se tivessem aqui eu acho que seria uma boa adaptação. Uma é o Papillon, é um cachorrinho que a orelhinha dele parece uma borboleta, daí vem esse nome, né, francês, que Papillon, traduzido é borboleta. É uma raça muito bonitinha, queridinha, bem legal. Se você não sabe como escreve, é Papillon, com dois L's. É uma raça super companheira, super legal, o nível de adaptação é o mesmo do Spitz alemão, então quem já se dá bem com isso vai se dar bem com o Papillon. Super indico. Outra raça que é legal é o Bichon Frizzet, muito parecido com o Poodle, né, o pelinho dele. Também inteligentíssimo, de fácil adaptação, pequeno ou forte, se dá bem com a família, come pouco, suja pouco. É uma ótima pedida para quem está procurando um companheirinho de cor, um companheirinho ali para andar do teu lado, para viver com você num apartamento, num lugar pequeno, para idosos, também é uma boa pedida. E a terceira raça que eu vou dizer que eu acho super legalzinho, bonitinho, e tem uma cara que é com puro mimo, é o Pequeno Lebreu Italiano, ou o Galguinho Italiano, como é conhecido. Se vocês conhecem o Greyhound, que é aquele cachorro de corrida, ele é o tamanho grandão. O tamanho médio é o Whippet, e o Pequenininho seria o Pequeno Lebreu Italiano. Super dócil, ágil, inteligentíssimo, companheiro para toda a vida, se dá super bem também com criança, com idosos, cara, ele vai se adaptar de uma maneira muito fácil na sua vida. Então, se você não pensou, de repente, ah, puxa, eu não quero o Shih Tzu, não quero o Maltese, não quero o York, eu não estou puxando farinha para raça nenhuma. Eu só estou dizendo algumas outras raças que também caberiam no mercado e seriam interessantes, dado a característica da demanda que nós temos no Brasil. Então é o Bichon Frise, o Papillon e o Pequeno Lebreu Italiano. E lembrando, hoje em dia as mais registradas são Shih Tzu, do Lu da Pomerânia, Maltese, York, Gaza Apsu, e do Porte Médio Grande nós vamos ter aí o The Retriever, Retriever do Labrador, Husky Siberiano, que teve uma ascensão absurda, e as já super comuns de registro em todas as entidades, que é o Pitbull, o Pit Monster e o American Bunny. Esses também arrastam uma multidão por onde passam. Pessoal, fica a dica, se você está pensando em criar uma raça, trazer uma raça para o seu canil, que não sejam essas raças que já são as mais curriqueiras, dá uma pensada, atrai um pouco a atenção para o Papillon, ou para o Pequeno Lebreu Italiano, ou para o Bichon Friseiro. Beleza, pessoal? Fica a dica. Mas lembrando, todas as raças são incríveis. Se ela se adaptar à sua vida, você vai ter um melhor amigo fantástico. Seja peludo, seja de pelo curto, mago, mais fortinho, alto, baixo, o que importa é ser feliz. Se você gostou dessa dica, segue a gente, compartilha, busca mais informações sobre essas raças, e vem ser gigante com a gente. Se você gostou do conteúdo até agora, gostou dos nossos temas, de tudo aquilo que nós falamos aqui, Seja você criador de cães, ou apenas um entusiasta do mundo canino, três passos importantes. Segue o nosso canal, curte o nosso vídeo e ativa o sininho. Assim, você continuará recebendo todas as informações sobre esse mundo maravilhoso da sinofilia. Um abraço, pessoal. Sucesso! Um abraço, pessoal.